Mãe 4.0, oferecimento Tem Saúde. Maravilhosa. Ainda muito fofa, a gente já está apaixonada. Eu já estava me vendo no futuro ali, né? É? Isso que eu ia falar, você já imagina tudo, né? Já imaginei, já queria apontar uma daquelas no quadro, coisa mais fofa. Gente, a Patrícia está aqui, gravidíssima, como está todo mundo vendo aí, né? E ela vai fazer um quadro junto com a SBT e você, e também junto com a galera do Bem e Saúde, a respeito da gravidez acima dos 40, é isso, Patrícia? Próxima dos 40, próxima dos 40. A gente está pegando aí como base acima de 35, que é a idade que os médicos, o doutor vai estar aqui para me dar esse suporte, é a idade que os médicos consideram que realmente tem uma mudança maior no organismo, às vezes até no psicológico das mulheres, porque já estão naquela pressão do reloginho biológico, e aí, será que eu não vou ser mais mãe? Será que ainda dá tempo? Então, assim, a gente vai tentar mostrar um pouquinho do que é esse universo das mães que deixaram para ser, das mulheres que deixaram para ser mães, um pouquinho mais tarde do que as nossas mães, do que as nossas avós. As coisas mudaram, né, doutor? Mudaram, sim. Antes as mães, que 14 anos às vezes, né? Minha avó com 14 anos já era mãe. Então, quer dizer, mudou muito. Mudou, Mi. Antigamente as mulheres casavam para sair de casa, para ter relação, mudou muito essa história, e hoje em dia a mulher assume uma responsabilidade econômica e social muito importante, né? E ela acaba postergando a maternidade. E chegam, às vezes, no consultório com 35 anos, a idade que a Pathy falou, para começar a pensar na gestação. Isso traz algumas implicações e alguns cuidados que a gente tem que levar em consideração. Lembrando também que a mulher perde um pouquinho da fertilidade dela a partir dos 30 anos de idade. Todo ano perde um pouquinho, porque a mulher só tem os óvulos formados lá no útero da mamãe dela. Quando ela estava no útero, ela formou a quantidade de óvulos. É, uma quantidade que acabou, acabou. Acabou, acabou, minha amiga. Não é? Então tem que ficar atento a tudo isso. E eu imagino, né? Eu fui mãe novinha, fui mãe com 24 anos. Novinha também. Mas eu imagino que quem é mãe hoje, nos dias de hoje, né? As pessoas mais novas que eu, deixam essa maternidade um pouquinho para depois. Eu acho que a cabeça também deve se preocupar um pouquinho, não é? Deve aparecer muitas dúvidas, não é, Patriciana? Eu acho muito. Eu entrevistei várias mulheres já. A gente está em fase de produção, mas assim, a partir da semana que vem já temos material no ar. Mas eu entrevistei várias mulheres com diferentes motivos, Mira. Então, assim, aquela que deixou por causa do trabalho, nem o doutor falou. Aquela que não tinha certeza, achava que não tinha vocação para ser mãe. Porque tem isso também, né? Não é porque é mulher que tem vocação ou acha que tem vocação. Nem sempre é natural, assim, a mulher já nasce com aquele instinto. O instinto até tem, mas às vezes a vocação mesmo acaba não tendo, né? Então, mulheres que tinham receio, mulheres que não tinham encontrado o parceiro ou a parceira ideal para ter aquele filho. Então, são muitas histórias diferentes. Isso eu acho que a gente tem que levar em consideração. Mas muitas, acho que a maioria, elas chegam num ponto assim, ah, agora eu estou mais madura. Acho que é uma idade boa. Acho que não foi uma escolha ruim. É verdade, é verdade. Eu, por exemplo, tenho os dois lados. Como eu tive ele novinha, foi bom porque eu tinha muita disposição. Né, doutora? Eu tinha 24 anos, imagina. Entrava naquela barraquinha lá, você precisa ver. Entrava, saia 30 vezes, nem ofegava. Agora, tem esse outro lado, né? Também da imaturidade. Então, quer dizer, cada mulher é cada mulher. Cada gestação é cada gestação. A gente é individual. Não adianta comparar com ninguém. Mas, adianta sim a gente conhecer os bons exemplos, que é isso que a Patrícia vai mostrar aqui no quadro. Sempre muito bem acompanhada por médicos para embasar tudo isso, né, Pátia? A gente vai abordar de muitos temas. A gente vai pegar vários especialistas em várias áreas. Não só na área médica, na área de psicologia, nutrição. A gente tem aí a parte de cardiovascular, especialistas em exercícios para gestantes. Vamos falar da autoestima, do que que muda, o que que muda no corpo, o que que muda no psicológico, o que que muda dentro de casa, com o parceiro, com a parceira, com a família. Tem muito assunto, né? Tem muito assunto. São, assim, são 16 reportagens. A gente vai estar aqui toda segunda-feira, no SBT e você, né? Isso aí. Até o final do ano, a gente tem bastante assunto para abordar. E até a parte, assim, por exemplo, de comemoração, do que que consegue fazer com mais economia, como dar um jeitinho ali na roupa ainda, quando não precisa comprar roupa de gestante. Então, vai entrar economista, vai entrar muitas coisas. Você está com quantas semanas? Eu estou de 24 semanas, são seis meses. As contas de grávida são meio loucas, né? A gente só descobre isso. Só quem está grávida que sabe. Tem seis semanas, um dia e 23 horas, né? Exatamente. Volta até os minutos. Volta até os minutos, né, doutor? É isso mesmo. É meio confuso, né? Mas para quem não está grávida, seis meses. Para quem está acompanhando, já passou pela experiência, são 24 semanas. Você programou a vinda desse bebê? Eu programei. Eu programei. A gente, eu sou casada há cinco anos, a gente tentou em vários períodos do casamento, mas muito sem neura, muito deixando ali na vontade do universo, de colaborar sem se preocupar muito. Será que eu tenho um problema? A gente chegou a investigar um pouquinho, eu não tinha nada, meu marido não tinha nada. Então, e a gente foi deixando. Só que não acontecia. E eu também pensava, ah, acho que já passou da época, né? Já está com 39. Aí a gente começa a confirmar. Aí eu fiz 39, aí foi indo. Então, assim, mas ela foi muito esperada. E veio num momento, assim, que ali, naquele momento, a gente não esperava tanto, né? A gente já tinha meio que desencanado. Deve ter muitos casos assim, né, doutor? Tem, e é uma grande preocupação. A mulher vai chegando ali nos seus 35 anos, começa a olhar o relógio e fala, meu Deus, vou no médico. Essa encanação faz mal? Faz mal, dificulta. Até a ovulação. Essa encanação, essa preocupação. Isso é fisiológico, dificulta mesmo a ovulação. Então, a mulher tem que se liberar. O importante é estar bem acompanhada, né, Mi? Porque essas gestações com idade um pouquinho mais avançada tem um pouquinho mais de risco de uma pré-eclâmpsia, que são os problemas relacionados à pressão, diabetes. Então, por isso que a alimentação, a atividade física, isso ajuda demais para que essas mamães tenham saúde, apesar da idade. Então, é só ser bem acompanhada. E o médico tem que começar a se preparar, porque essas mulheres vão chegar cada vez mais com idade mais avançada. e a gente tem que começar a organizar. Desde pensar no futuro, ó, eu não tenho parceiro ainda, tenho 34 anos, vamos avaliar, congelar os óvulos, ou começar a procurar o príncipe encantado, né? Então, é isso. É tudo bem organizado, vai conseguir ter uma gestação muito legal, muito saudável, mesmo nessas idades mais avançadas. Ai, que bacana. Eu tenho duas amigas. Uma que acabou de ter o bebê, acabou não, tem um ano já o nenê dela, mas ela tem uma menina de 18. Nossa. Então, a diferença é muito grande, 17 anos de diferença, né? E agora, uma outra amiga minha, um ano mais velha que eu, com 44, engravidou pela segunda vez. Não, eu estava esperando. Engravidou pela segunda vez. Elas estão, assim, super bem, super bem. São mulheres lindas. Então, olha, muito bem-vinda, tá, Patrícia? Todas as segundas-feiras, tem o Mãe 4.0 aqui. Doutor, muito obrigada por ter me doutor. Eu que agradeço, Miriam. Com certeza eu vou te ver aí durante os quadros, ainda com bastante informação. Espalhe a notícia pra todo mundo aí, quadro Mãe 4.0, no SBT e você, toda segunda-feira. A gente vai acompanhar a gestação da Patrícia e também te passar todas essas dicas legais aí, combinado? Muito legal que vai ser. Tô ansiosa pro primeiro. Segunda-feira que tem. E a gente conta com a colaboração do pessoal também. O pessoal que tá em casa, tem uma história interessante, conhece alguém, manda aí que a gente vai inserir da melhor maneira possível. Muito obrigada, viu? Obrigada a vocês.